Música Onde está a felicidade? Essa é a grande pergunta da comédia romântica escrita por Bruna Lombardi com direção de Carlos Alberto Riccelli. O longa é uma coprodução entre Brasil e Espanha que é ambientado nos dois países. No filme, Bruna vive uma chefe de cozinha que comanda um programa de receitas afrodisíacas na TV. Depois de descobrir que seu marido mantém um caso virtual e de perder o emprego, ela decide fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e embarca em uma jornada cômica. É durante a peregrinação que ela descobre que a felicidade pode estar muito mais perto do que se imagina. Está aqui Kim Riccelli, que é diretor assistente em Onde Está a Felicidade. Também faz uma participação especial, né Kim? Faço, sim. Então, conta para a gente um pouco, o filme foi super bem recebido no Festival de Paulínia, ganhou o prêmio do júri popular. Para você, quais são as características que contribuíram para esse grande sucesso e essa aceitação do público? Olha, eu acho que, assim, do aspecto, tem, são várias coisas, né? No aspecto técnico, o filme é muito, muito caprichado. A gente fez tudo possível para criar uma fotografia linda, a gente foi atrás das locações mais bonitas. Fora o trabalho da direção de arte do Fred, que é coloridíssimo, lindo, a fotografia do nosso fotógrafo Tintin, que também é maravilhosa. Mas também na proposta emocional do filme, a ideia era fazer uma comédia que levasse a alegria para as pessoas, que deixasse as pessoas saíssem do cinema mais felizes. E vocês trabalham em família, né? O seu pai, ele é diretor, a Bruna também. Como é que é esse espírito? Vocês se ajudam? Um contribui com o roteiro, com a direção? Como que é a troca entre vocês? Olha, é assim, eu, bom, eu adoro os meus pais, né? A gente tem uma relação super boa de pai e filho, mas na hora de trabalhar mesmo, assim, é uma coisa que, na verdade, é super profissional. Nós somos amigos, até mais do que a relação familiar. Então, é ótimo, né? Pelo, só espiritualidade é um saco. Just a minute, please. Pergunta, quantos centímetros do pênis ele daria para ser milionário? Tá louco? Richelle, o filme, ele aborda um tema complexo, né? Apesar de ser uma comédia, algo muito leve, fala sobre a busca da felicidade. Como é que surgiu a ideia de fazer um filme sobre esse assunto? Bom, surgiu com a Bruna. Bruna tem vontade de falar sobre o tema há muitos anos. Muito tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente queria falar de uma forma muito leve. Que eu não sei se é possível falar de felicidade de outra forma. Quando o filme começou e as pessoas não paravam de rir e aplaudir em cena aberta, e depois, no final, ainda aquela aclamação, a ponto de a gente ter que fazer uma segunda sessão, também lotada do mesmo jeito, né? A gente falou assim, puxa, acho que dessa vez acertamos, né? E o prêmio do público é o melhor que você pode ter. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a felicidade para você. Tudo que a gente fez, eu acho que é isso. Esse filme foi muito difícil de fazer. E era um salto no escuro, como é tudo na vida. A criação é um salto no escuro, mas você se lançar te dá muita felicidade. As pessoas não são como nós, que temos mais espiritualidade, entendeu? As pobres criaturas necessitam ser desafogadas. Eu saí de casa, eu gastei a última grana que eu tinha, atravessei o oceano, eu pensei que ia me encontrar. Eu estou mais tergida do que nunca. Eu estou mais tergida do que nunca.